Traigo aqui a seguinte divisão entre porcentagens, certo? Temos 30% dividido por 10%. Quanto é que dá? Aqui temos as alternativas. Bom, eu vou resolver aqui, mas antes peço para você deixar o seu like em 3, 2, 1. Deixe o like aí e agora vem comigo, vamos lá. Bom, aqui podemos resolver da seguinte maneira. Como temos porcentagens, podemos colocar essas porcentagens em forma de fração. Ficando aqui, 30% fica 30% por 100. Isso sobre 100. Então, fica 30 sobre 100. Isso dividido por 10%. Então, coloco 10 sobre 100. Beleza. Então, chegamos aqui em uma divisão entre frações. Uma divisão entre frações, o que fazemos? Isso, repetimos a primeira fração. Então, fica 30 sobre 100. Então, multiplicamos pelo inverso da segunda fração. O inverso de 10 sobre 100, invertendo os termos, fica 100 sobre 10. Então, fica aqui 100 sobre 10. Tranquilidade. Tranquilidade. E agora, podemos simplificar. O que? Eu posso cortar esse zero com esse zero. Certo? Somente isso. Por quê? Aqui sobrou 100 embaixo. Já que a resposta está em porcentagem, eu preciso ter uma fração com o denominador 100. Tá ok? Então, vou multiplicar aqui os numeradores. 30 vezes 10, 300. Isso sobre 100. Belezinha. Então, 300 sobre 100. Colocando na forma de porcentagem, fica 300%. Belezinha. Então, temos que 30% dividido por 10% é igual a 300%. Então, podemos marcar o item C. Beleza? Bom, eu fiz dessa forma aqui. Tenho certeza que tem outras formas de resolver. Vou mostrar mais uma aqui. Eu poderia ter feito assim. Perceba o seguinte. Tenho aqui 30% sobre 10%. Eu poderia, logicamente, cortar esse sinalzinho de porcentagem aqui em cima com esse sinalzinho de porcentagem aqui embaixo. Isso. Ficando aqui apenas 30 sobre 10. Certo? Beleza. Como eu disse, como a resposta está em porcentagem, eu tenho que ter uma fração com o denominador 100. E aqui, eu tenho 10 no denominador. Certo? Para ter o número 100 aqui no denominador, eu preciso multiplicar esse valor aqui por 10. Porque 10 vezes 10 é igual a 100. Então, multiplicando aqui por 10, basta acrescentar um zero aqui no denominador. Se eu acrescentei um zero aqui no denominador, eu acrescento um zero aqui no numerador. Isso multiplicando por 10, ficando 300 sobre 100. Então, fica aqui, 300%. Beleza? Então, mais uma forma aqui de resolver. Isso mesmo. Compreendido aí? Então, é isso aí. Espero que você tenha compreendido. Se você compreendeu, deixa aqui o seu like e compartilha esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas possam ver e aprender. Belezinha? Então, é isso aí. Um forte abraço. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau!